Gente, hoje a segunda parte com um vídeo de Paulo Gastão e a Sila no programa da Fernanda Kinderé aqui em Fortaleza no início dos anos 2000. Mas como eu disse pessoal, eu sempre iria contar uma historinha pra vocês dos personagens que eu conheci. E eu vou contar hoje uma história de um personagem que aconteceu comigo, dentre tantas que aconteceram, que embora não tenha sido um personagem da época do cangaço, mas é nada mais, nada menos que Paulo Gastão. Meu grande amigo de viagens, um grande companheiro, ainda hoje eu sou muito amigo da família dele. Enfim, Paulo Gastão é uma pessoa ímpar. O que eu vou falar aqui pra vocês tem a ver com amizade. Amizade essa que existia e muito na época do cangaço, bem mais do que hoje. Como é a própria professora Nazarena Legítima, a grande pesquisadora Mari Lutz Ferraz disse pra mim numa gravação que tem aqui no meu canal. Aqueles homens eram homens rudes, eram homens difíceis, eram homens cruéis, eram homens acostumados a tudo. Mas existia lealdade, existia amizade. E o que eu vou falar é o valor e o peso que uma amizade tem. Portanto, se você tem uma grande amizade, cuide dela da melhor maneira possível. Porque colegas a gente tem muitos, mas amigos a gente tem pouquíssimos. E eu vou contar um fato que aconteceu comigo e com o Paulo. Eu, uma época, eu viajava muito a trabalho e eu tava fazendo uma viagem pra Jericoacoara. Isso, na época, que pra chegar em Jericoacoara era uma verdadeira odisseia. Eu fui fazer uma gravação pra minha produtora, pra Laser Video, enfim. Eu fui fazer uma gravação lá em Jericoacoara e era quase 15 horas de viagem de carro pra gente chegar lá. E aconteceu um problema muito chato, uma coisa terrível que me abalou assim profundamente esse problema que aconteceu durante essa viagem. E eu tava só, nessa gravação, eu tava sozinho. E quando eu vinha voltando de Geri, ainda entre Geri e o Preá, eu não sei se vocês conhecem, na época, ainda hoje, né, é um deserto total e absoluto no meio das dunas. E era uma época de chuva, eu tinha um jipe Niva nessa época, aquele, na marca Lada Russo. E eu vinha cortando ali aquelas dunas ali sozinho, em risco de atolar e tudo. E eu só pensando na coisa desagradável que tinha acontecido comigo nesse trabalho. E eu vinha muito mal, eu vinha muito, muito, muito mal mesmo. Na época não existia telefone celular. E na hora que eu saí dessa parte de dunas de areia, eu só pensava numa pessoa. Do Paulo Gastão. Porque eu sabia que se eu conversasse com o Paulo, tudo aquilo de mal, de ruim que eu tava sentindo, ia acabar no mesmo momento. E como era que eu ia falar com o Paulo naquela situação? Há quase 300 quilômetros de Fortaleza, numa época que era muito complicado. E na hora que eu consegui chegar na estradinha, uma estrada horrível, eu vinha viajando muito mal, muito mal, quando de repente, gente, eu vi um orelhão. Acredito que vocês sabem o que era um orelhão. Eu vi um orelhão num lugar desolado, numa pracinha que devia ter dois, três bancos e mais nada. E esse orelhão todo enferrujado lá. E eu tinha três fichas de orelhão no bolso. Na época a gente costumava andar com ficha de orelhão. E eu precisava ligar pro Paulo. Eu ia ligar pra ele, não era pra dizer o que tinha acontecido, não. Eu ia ligar pra ouvir a voz do Paulo. Porque eu tinha certeza que na hora que eu falasse com ele, as coisas iam mudar. E eu até já sabia o que ele ia dizer na hora que ele atendesse o telefone. E eu parei o jipezinho e peguei o orelhão e liguei pra ele. Gente, parece que tava escrito. O que o Paulo me disse na hora que ele ouviu a minha voz, era o que eu tinha certeza que ele ia dizer. Ele disse desse jeito quando ele atendeu. Eu disse, oi Paulo, a derbal. Então, ele disse assim, aonde é que você anda, seu cão da miséria, que não me levou com você? Você tá no meio do mundo, né? Por que você não me levou? E deu aquela gargalhada. Gente, na hora que ele fez isso, todo aquele problema que eu tava, aquele mal-estar terrível que eu tava passando, na mesma hora foi embora. E ele deu essa gargalhada, e na mesma hora eu conversei outra coisa com ele. Resultado. Eu saí daquele telefonema rejuvenescido, totalmente novo, esqueci completamente os problemas, que o que eu precisava era ouvir a voz de um amigo. Não adiantava ser uma voz de qualquer pessoa. Anos depois, o Paulo nunca soube disso, ele veio saber anos depois. Em um aniversário dele, que foi comemorado, sabe aonde? Em Canudos. Uma das expedições da gente foi pra Canudos. E lá em Canudos, um grupinho pequeno, no qual a esposa dele tava, a Maria das Graças tava, e fizeram uma pequena homenagem, eram as dez pessoas, doze, e cada qual foi dizer alguma coisa em relação ao Paulo Gastão. E eu contei essa história pra ele. Desculpa, gente. Não sei nem se eu vou deixar isso, mas enfim. E essas coisas, pessoal, o que acontece é que, às vezes, basta um amigo estar do seu lado pra você superar todo e qualquer problema. E essa história do Paulo eu tinha que contar aqui. porque, como eu falei, a professora Mariluz Ferraz falou nisso recentemente, quando eu estive com ela. E muito embora isso apareça ser uma coisa assim, como é que eu vou dizer, totalmente louca, o que eu vou falar aqui, mas enfim. Curisco, recentemente, foi absolvido num julgamento que teve lá em Piranhas. Por mim, ele teria sido condenado o mais alto grau de condenação que pudesse acontecer a uma pessoa depois dos crimes que ele cometeu ali. Mas ele foi vingar o grande chefe que havia sido morto. E ele achou que o coitado do Domingos Ventura tinha cometido aquela traição e Lampião, bandido ou não, morreu por conta disso. Mas o que eu estou querendo dizer é em relação à amizade. Eu não estou justificando o crime de Curisco. De forma alguma. Como eu disse, ele era para ter sido condenado. Mas eu estou falando de amizade. O crime que ele cometeu justifica o que ele fez por conta da amizade? Não, de forma alguma. É apenas para fazer essa relação entre uma coisa e outra. Então, gente, vocês agora vão assistir mais uma vez a continuação da entrevista da Sila com o Paulo, com a Fernanda Quindere. E no final, eu falarei algumas outras coisas e farei depois perguntas e respostas que eu estou devendo a vocês faz tempo. Tá bom, pessoal? Me desculpem aí essa emoção aí do começo do vídeo. Eu não costumo transparecer muito essas emoções que eu sinto. Mas uma das coisas que faz muito mal a qualquer pessoa é quando você tem uma amizade e essa amizade não é correspondida da maneira que você acha que deveria ser. Porque eu não acredito em nada além da vida da gente, mas uma das poucas coisas sagradas para mim são as verdadeiras amizades. Tá bom? E depois eu contarei outras historinhas. Um abração e vamos assistir. Não, a vida. E a mulher cagaceira carregava tranquilamente. Aonde? Ela sentava do lado ou sentava escanchada? Como era? Era escanchada no cavalo ou naquela cela de banda? Você pensa que a gente andava montada? Não. Ah, não? Era a pé mesmo. Quando o soldado não estava na perseguição deles porque tinha momentos tinha meses que eles andavam mesmo no raço a gente não tinha sossego para nada, né? Mas quando era às vezes que eles iam receber o pagamento na sede deles aí a gente descansava um pouco, né? Esse descanso era para fazer alguma coisa alguma costura e era muito difícil. Foi muito bom justamente na hora que eu estava falando do meu filho ser a hora da Ave Maria é um horário que Deus sempre promete a gente todo dia rezar essa oração às seis horas. sempre nós rezamos quando nós estávamos no mato nós nunca esqueciamos de rezar de pedir a Deus porque Deus é a coisa é suplima é a coisa melhor que existe é a gente chamar pelo nome Deus porque se não fosse Deus como seria o povo? Com Deus é tudo difícil avali sem ele. É verdade Me diz uma coisa em determinado momento do teu livro você disse que Lampião que Zé Sereno se juntava ao Lampião depois da reza do Lampião com Zé Sereno tem um momento do teu livro que você fala isso eles rezavam existia essa consciência religiosa? Olha, demais todos eles eram religiosos mesmo se entrasse que não fosse ele tinha que ser depois viver no mato viver na luta que eles viviam com a polícia atrás eles tinham que se pegar com Deus porque quando era às seis horas todo mundo rezava quando podia porque não era todo dia que a gente às vezes às seis horas tinha vezes que era tiro mas tinha vezes que tinha um tempinho da gente rezar todo mundo rezava quem estava perto de Lampião ou de Zé Sereno rezava juntos se não tivesse cada um afastava no pé de uma árvore rezava a sua oração eles cada um deles tinha um patoazinho dado pela família como Zé Sereno tinha que a mãe deu a oração e falou pra ele enquanto ele tivesse aquela oração e ela vivesse ele não morreria quando ele ficou doente em São Paulo que foi pro hospital lá as enfermeiras tiraram aquele cordão do pescoço dele aí quando ele voltou que ele procurou ele não encontrou ele disse Sila eu vou perder meu patoazinho eu sei que agora vou morrer como de fato ele morreu mesmo não demorou nada ele morreu e nós não encontramos mais o patoazinho fomos lá a enfermeira disse que não sabia e Lampião também era a mesma coisa todos eles o balão tudo tinha qual era o amigo mais próximo dele do Lampião no começo era 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 Curisco mas depois houve uma separação entre Curisco e Lampião eles separaram o Curisco ficou mais no estado de do raso da Catarina e Lampião veio pro estado de Alagoas estado de Sergipe eles separaram a época eu fiquei dois anos no mato com Lampião junto a gente se afastava assim mas sempre junto e eu nunca vi Curisco Dadá tinha loucura pra me conhecer mas eu não cheguei a conhecer Dadá dois anos sem conhecer Dadá conheci Dadá com nós entregamos que ela foi baleada foi quando eu encontrei com Dadá e eu sei que o mais era Luiz Pedro que era o amigo mesmo que moveu junto com ele e o filho vocês levavam ou deixavam assim com alguém da família pra cuidar como eu estava contando do menino aí eu fiquei grávida nasceu o menino chamava Lampião pois o nome João do Mato aí Maria foi a parteira e Lampião no outro dia foi batizaram né eu pra mim pra minha família não podia dar porque era a polícia perseguia a família da gente judiava matava acontecia muito né ou se não fazia qualquer coisa a gente tinha que dar uma pessoa estranha uma pessoa que tivesse posses também de criar um filho dos outros pelo menos toda a vida eu queria que meus filhos sempre fossem bem criados né mas infelizmente no Mato não podia aí eu mandei pra pegar um paisano e mandamos entregar em Serra Negra que eu conhecia lá em Serra Negra que era o Galdino que era cunhado do Coronel Liberato e era uma família rica lá de Serra Negra eu mandei aí foi uma festa que fizeram quando o menino chegou lá né mas não demorou muito o menino morreu e Lampião tinha batizado Lampião era meu compadre Maria eu tinha eles como fossem meus pais né ela era boa pessoa Maria Bonita olha pra mim Maria era ótima porque eu nunca eu respeitava ela ela me respeitava também né porque nós era uma família no Mato a gente tinha que respeitar um ou outro não tinha esses brigos havia uma lei entre vocês de respeito mútuo né certo que coisa fantástica existe um orgulho dos descendentes dos cangaceiros você conhece alguém como é a tua família a relação então como é essa relação olha quando nós chegamos em São Paulo foi muito difícil Fernanda pra a gente acostumava muita discriminação por fazer com minha família tudo né mas eu levei tudo na esportiva eu entregava tudo a Deus tudo o que eu fazia hoje eu não tenho mas amanhã eu vou ter porque quando eu cheguei em São Paulo eu não tinha uma colher pra comer né e veio logo meus filhos foi um sacrifício pra mim criá-los mas Deus foi bom porque eu toda a vida fui trabalhadora toda a vida lutei eu era costureira né mas eu sempre com aquela aquela força de criá-los de ter de dar uma família um nome eu queria que minha família eu queria que eu nunca uma pessoa dissesse você é filho de cangaceiro você por isso fazer um mal feito é lógico que é filho de cangaceiro mas graças a Deus criei meus filhos honestamente parabéns né o senhor tem alguma notícia de alguém que não tem orgulho ou que seja diferente da posição dos descendentes da Sila e do Zé Sereno Paulo ah Fernando de modo geral a gente verifica primeiro um espaço logo após o término do cangaço ficando sob comando de Curisco e Dadá nós verificamos que num período nunca inferior a 15 anos 20 anos talvez por conta daquela mecha aquela caracterização da criminalidade da bandidagem difícil era até conseguir ou o cangaceiro ou a cangaceira como no caso Sila depois então é que eles vão como que se adaptando se amoldando uma nova fase de vida e é quando eles aparecem em primeiro plano para depois então os familiares mas de modo geral as notícias que nós temos é de que os familiares são muito orgulhosos da história dos seus antecedentes dos seus antecedentes do que realmente eles passaram e o que eles representam na historiografia brasileira não tinha nenhuma dúvida disto é como agora teve um um simpósio lá na faculdade né na donde a minha neta estuda em Guarulhos né cada um tinha que fazer uma história daqueles homens valentes aí a minha neta escolheu fazer a história de Lampião aí o professor disse assim mas como você nasceu aqui em São Paulo você não vai saber nada da história do cangaceiro e ela disse pode deixar por mim aí quando chegou lá disse olha aqui que ele trabalhou ela fez o Paulo chegou a ler o trabalho dela né foi muito bonito e ela disse assim que eu sou sou neta de uma cangaceira né todo mundo ficou admirado e elas tem orgulho de ser neta de cangaceiro parabéns isso é reflexo seu né a gente pode mostrar um pouquinho do seu vídeo para poder fazer a narração aqui do Agabal que ele está tão calado então e agora ele vai falar nesse mesmo calado nesse mesmo calado né então vamos colocar aí no ar mais algumas imagens você estava falando há pouco sobre o orgulho dos descendentes tem um fato curioso que o orgulho se tem com certeza mas com certeza também o peso que eles carregam nas costas é muito grande para você ter uma ideia o candeeiro que mora lá em Buica em Pernambuco ele deve ter filho já de entre 30 e 40 anos ele só anda de mão comprida dentro de casa porque ele levou um tiro no braço e pelo que eu pude notar é uma uma grande vergonha não sei é um peso muito grande que ele carrega com ele que a filha dele conversando comigo disse papai nunca tirou a camisa na minha frente porque ele tinha uma marca uma cicatriz aquilo que coisa incrível faço comentário que você ia fazer eles no começo eles achavam que era muito perseguido pelos outros pelos amigos tudo né ele sempre queria se afastar da história né mas eles porque ele não sabia o começo como era que os meus filhos que nem o Wilson que trabalha na USP ele trabalha com que nem o Edebal né ele trabalha com fotografia ele faz a pesquisa né ele disse que ele gostaria que do começo que nós tivéssemos contado a história pra ele aí teve um debate na Bandeirante com o João Saad né e chamaram ele de repente né aí ele falou se você fosse filho de você é filho de Zé Sereno e de Sila ele disse se eu fosse nascer outra vez eu escolheria meu pai Zé Sereno e minha mãe Sila que eu tenho orgulho de ter meus pais que maravilha isso né eu queria saber quando esse vídeo vai ser lançado aonde esse vídeo foi lançado ontem no Centro Cultural do Banco Nordeste a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço ela já se expande a nível internacional com os seus sócios e Fernando eu gostaria de lhe agradecer pois no início do seu programa de uma forma muito carinhosa você nos prestigiou parabéns pelo vídeo você levou ela lá em Angicos ela falou de lá ela teve lá em Angicos na fita tem cenas lá no local onde teve a Batalha de Angicos tem depoimentos também da Adília que é uma ex-cangaceira que não estava no dia e tem um pequeno trecho também do Candeeiro então é isso aí vamos terminando o programa espero que vocês tenham gostado desse vídeo tem muitos e muitos outros que eu pretendo postar de coisas desse tipo gravados em entrevistas que não fui eu que fiz não só com Sila mas com outros personagens além claro de gravações minhas que eu ainda não digitalizei como vocês sabem e por conta desse hackeamento que aconteceu no canal eu diminui muito as postagens porque ainda não foi tudo resolvido prontamente ainda existe alguns problemas eu espero que o canal logo logo volte ao normal e fica o meu agradecimento aqui a todos vocês hoje mesmo falando de amizade dentre tantas poderia citar em números recebi de um rapaz aqui dizendo o que muitas pessoas dizem Aderbal eu não lhe conheço pessoalmente mas a amizade que eu tenho por você é como se eu lhe conhecesse há muito tempo e isso não tem dinheiro eu acredito eu acredito que por conta do trabalho sério que a gente faz tentando trazer essa história que é tão difícil é tão mal compreendida a gente é tantas vezes atacado simplesmente por estar falando de uma história mas enfim eu acredito que assim como outras histórias cruéis e sangrentas na história da humanidade inclusive da própria igreja católica com a santa inquisição essas histórias não podem ser esquecidas a gente tem que estudar tem que mostrar que é como eu sempre falo vamos tentar corrigir o futuro tentando entender o porquê que aconteceram tantos erros do passado valeu